Oi, tudo bem? Hoje é dia 27 de julho de 2013, estou aqui no jardim do castelo dos Bourbons, aqui em Mont-Lusson, na parte central da França, não me arrisco a pronunciar o nome da região aqui, porque tem uma pronúncia bem específica, mas é um lugar muito bonito, muito arborizado, especialmente agora nessa época do ano que é verão, bastante quente, é um lugar gostoso de vir, eu vim aqui para visitar minha irmã que mora aqui há muitos anos, tem dois filhos, mas eu não conhecia, eu achei uma região muito bonita, tem muitas cidades medievais, então essa região toda tem muitos castelos, muitas ruínas, muitas pedras, muitas construções de pedra, tem casas de pedra por tudo quanto é lugar, é muito interessante, acho que é um lugar bacana de vir, e o pessoal aqui é bastante simpático, isso é uma coisa que me chamou a atenção, todo mundo, pelo menos assim, foi a minha impressão, foi tratado muito bem, as pessoas sempre, assim, com sorriso, não se fala muito inglês aqui, então a gente tem realmente que se virar no francês e na mímica, mas o francês é próximo do português, a gente não tem grande dificuldade de entendimento, a maior dificuldade é de falar, porque a pronúncia para eles é muito importante, eles têm sons que nós não temos, então quando nós escutamos a tendência a reproduzir de uma maneira distorcida, omitindo esses sons que para eles são determinantes, entre conjugações de verbo, tempo verbal, e realmente até diferentes palavras que são assim colocadas por isso. Vou mostrar aqui o castelo, rapidamente, este é o castelo, ele tem um telhado que me falaram de Ardozer, paredes de pedra, de vários tipos de pedra, inclusive, é uma coisa interessante, ele foi reconstruído, então talvez por isso que existam diferentes tipos de pedra colocados aqui, e ele parece que foi destruído pelos ingleses, e foi inicialmente construído pelo século XV, se eu não me engano, tem uma placa explicando, e enfim, é um lugar bem legal, bem interessante, e eu vou ficar aqui bastante tempo, porque como o meu propósito foi visitar minha irmã, eu vou ficar aqui duas semanas, até um pouco mais, mas é um lugar que eu recomendaria, assim, passar uma semana, e tem muitas cidades aos arredores aqui também, com esses monumentos medievais, então não é só o Monozon, quem vier para cá, tem uma série de outras cidadezinhas que eu andei visitando também, não me arrisco pronunciar o nome, porque, eu tenho uma, inclusive, que é porco espinho em francês, que é alguma coisa tipo o R-R-S-O-N, com H-E-R-I-S-S-O-N, se eu não me engano, que tem as ruínas de um castelo muito grande lá, tem uma companhia de teatro muito importante aqui, da Europa, que chama Foots Barn, e tem máscaras, eles têm as vitrines com máscaras, tem uma série de intervenções artísticas pela cidade, também vale a pena, muito bonito por lá. Então, é basicamente isso. Obrigado, até mais.